Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a avaliação desse Ford Fiesta Hatch com motor 1.0 Flex ano 2012. Eu vou falar pra vocês aqui galera os pontos positivos e negativos, espaço interno, desempenho, consumo, tudo que você realmente precisa saber se está pensando em comprar um Ford Fiesta desse daqui, beleza? Então bora pro vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro. Com o cupom BONANI10 você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Utilizando somente a placa do carro você já consegue saber todo o histórico do veículo, beleza? Então com o cupom BONANI10 você ganha 10% de desconto. Esse modelo que eu vou apresentar pra vocês galera, ele chegou em 2011 já com esse facelift na parte da frente e também na parte de trás que eu vou mostrar pra vocês. Porém em 2011 também veio o New Fiesta, certo? Aqui já teve aquele chamado New Fiesta que mudou totalmente. Tanto a parte da frente, a parte de trás e também as laterais por dentro e etc. Em 2011 esse New Fiesta veio na versão sedã e depois acho que só em 2013 mais ou menos galera que chegou na versão hatch igual essa que eu estou apresentando pra vocês, tá bom? Esse modelo galera é um modelo que teve muita saída, tá? Muita gente gostou, tem bastante procura até mesmo hoje, certo? Então é um carro aí que tem vários pontos positivos e também vários pontos negativos que eu vou mostrar pra vocês. Então fica no vídeo pra acompanhar. Esse aqui que eu apresento pra vocês possui o famoso motor Zetec ROCAM 1.0 flex com 73 cavalos de potência e um torque de 9,3 kgfm. Câmbio manual de 5 velocidades e ele é um carro galera que ficou assim bem legal, bem bonito na minha opinião. Ele possui galera um ótimo custo benefício nos dias de hoje, entendeu? Um carro bem legal e também possui um ótimo comércio. Isso aí são vantagens desse carro, vários pontos positivos. Então acompanha aí, vamos começar a fazer a apresentação na parte aqui da frente do carro, tá galera? A gente já consegue perceber que ele teve esse facelift, mudou bastante essa parte da frente. Na minha opinião ficou bem bonito esse Fiesta, tá? Vamos lá. Começando aqui pela parte dos faróis, nós temos aqui os faróis, certo? As setas, ó, os faróis aqui. O para-choque dele é na cor do veículo mesmo, fica bem bonito. Esse modelo galera, ele não possui farol de milha. Você consegue colocar se você quiser agora, certo? Ou então, quando você tirava a zero, você pedia o farol de milha. O para-choque na cor do veículo, porém, esse detalhezinho aqui na parte onde fica a placa, que ficou bem interessante. Deu uma cara aí mais agressiva no carro, na minha opinião. Aqui nós temos a parte aqui também em plástico, escrito Ford, símbolo da Ford, bem interessante, ó. Que carro bem bonitinho. Nós temos os retrovisores na cor preta, não só na cor do veículo. E também aqui as maçanetas são na cor preta, não só na cor do veículo. Temos esses detalhezinhos aqui, ó, nessa parte, bem interessante. Olha, ele é um hatch compacto, galera. É um carro que, na minha opinião, tem bastante saída. É um carro aí bem legal, gostoso para você dirigir. Um carro bem interessante. Esse que eu apresento para vocês aqui, galera, ele é completo, tá? Ele tem direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, trava elétrica, alarme, tudo original de fábrica. Porém, tem algumas outras versões que vêm, às vezes, apenas com direção hidráulica ou então basicão. Esse aqui é o completinho. Ele possui rodas de ferro, galera, com calotas, nas medidas 1.7565, aro 14, tá? Dá uma olhadinha como que é. As calotinhas da Ford, bem interessante. Vou mostrar agora a parte de trás dele para vocês. A gente consegue perceber aqui, galera, que o facelift desse ano foi mais na parte da frente e na parte de trás. Na parte lateral aqui, a gente consegue perceber que é quase a mesma coisa do 2010, do 2009 e etc, tá? Aqui a gente tem o tanque de combustível que fica localizado no lado do motorista. É um tanque de 54 litros. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês o consumo. Na parte de trás, galera, olha que interessante. Nós temos as lanternas com esse design bem legal, ó. Pega desde aqui de cima até na parte de baixo aqui, lanterna. Nós temos escrito Fiesta, o símbolo da Ford, tudo certinho, brake light, desembaçador traseiro, limpador traseiro, tudo certinho. Esse aqui, galera, tem o para-choque na parte de trás, na cor do veículo e também sensor de ré, tá? O sensor de ré, galera, geralmente é colocado. Manda colocar ou quando tirava zero ou então depois, tá vendo? Dá uma olhadinha como que ele é. Ele é um hatch que tem um espaço interno legal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou falar para vocês as dimensões desse carro, para você saber se ele vai caber na sua garagem, se é um carro grande ou não. Começando pelo comprimento, galera, que é da parte de trás até a parte da frente. Ele possui 3,93 metros, certo? Entre estes, que é de uma roda até outra roda, são 2,48 metros. A largura de uma lateral até outra lateral, 1,76 metros. Ele é um hatch compacto que tem um espaço interno legal. Para você que tem uma família aí, por exemplo, galera, 4 pessoas ou então 5 pessoas, 3 crianças, etc. Ele vai te satisfazer, certo? Na parte da frente, motorista e passageiro é bem confortável. É um carro legal, é um hatch compacto. Ele tem um peso de 1,084 quilos, então ele não é tão pesado assim, digamos, tá? Ele é um carro bem interessante. Um carro que satisfaz algumas necessidades, sim, tá? A altura dele é 1,48 metros. Dá para perceber que também não é um carro tão grande. Ele é um carro bom para você fazer uma baliza. Ele é um carro que vai caber aí em umas vagas legais. Você não vai ter que, por exemplo, ficar fazendo aquele esforço que é difícil de estacionar e etc. É um carro legal. Na garagem também vai caber. Às vezes você tem uma garagem um pouco mais apertada, ele vai caber tranquilo também, certo? O porta-malas deles daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também é bem interessante. Mas olha aí que sensacional. Agora, galera, o que acontece? Ele é um carro que tem vários pontos positivos, como eu já falei para vocês. Vamos analisar aqui. O comércio dele é um comércio legal. Muita gente gosta. Hoje ele tem um custo-benefício legal. A tabela FIP dele, galera, gira em torno de R$ 25 mil. O mercado de R$ 25 mil a R$ 28 mil. Depende muito se ele é o completo ou se ele é o básico. Esse aqui é completo. A gente está pedindo na loja R$ 28 mil. Tem aí uma negociação ou outra. Se você tiver interesse, consulte. A disponibilidade vai estar o link aqui na descrição do nosso estoque, certo? E a gente negocia. Então, ele tem esses pontos positivos. Ele é um carro legal. O espaço interno é bacana. O conforto desse aqui que eu mostro para vocês também é interessante. Direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado. Porém, galera, tem alguns pontos negativos. E um deles, que na minha opinião é o maior ponto negativo desse carro, o motor 1.0 dele não é aquele motor que tem um desempenho sensacional em questão de potência. Ele é um motor 1.0 de 73 cavalos de potência que deixa um pouco a desejar, tá? Ele é meio fraquinho. Então, esse carro aqui, galera, você vai sentir sim, tá? Se você andar, por exemplo, num Gol 1.0 ou então num Fiat Uno 1.0 e depois andar nesse carro aqui, você sente que ele é um carro mais amarrado, entendeu? Então, isso aí pode ser que seja um ponto negativo. Mas depende muito do jeito que você anda. Se você quer andar bem na maciota, não quer ficar correndo com o carro, ele vai te satisfazer. Agora, se você quer um carro um pouquinho mais potente, esse não seria tão viável para você, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês a parte de dentro, para você saber se vai te interessar ou não. Aqui na parte de dentro, galera, esse aqui, ele já possui as portas revestidas em plástico duro mesmo, tá? Plástico duro. Aqui tem esse detalhezinho em tecido. Vidros elétricos nas duas portas da frente, original de fábrica mesmo. Aqui, saída do rádio, maçaneta, tudo certinho. Os retrovisores não são elétricos, são na manivela. Então, nós temos os bancos em tecido, nessa textura mesmo, certo? Com ajuste de altura no banco do motorista, beleza? Aí, pessoal, aqui dentro nós temos, então, direção hidráulica, certo? Bacana, bem levinha. Aqui em cima a gente tem todo o revestimento, o acabamento aqui é em plástico duro mesmo. Tá vendo? Porta-objetos aqui, saídas do ar-condicionado, dá uma olhada. Tá vendo? Toda essa parte aqui em plástico duro. Galera, nesse ano 2012 e tal, todo o acabamento de todos os carros, a maioria era assim mesmo, tá? Plástico duro. Esses carros, assim, mais em conta, digamos assim e tal, sempre foi plástico duro. Volkswagen Gol, Palio, Uno, dessa forma mesmo. O painel do Fiesta, eu achei bem bacana, eu acho bem bonito. É um dos mais bonitos, assim, desse jeito aqui, na minha opinião, a visão é legal. Aqui nós temos, então, a central do rádio. Ele não vem com rádio original de fábrica, tá, galera? Então, você vai ter que colocar. Esse aqui, no caso, está sem. A gente precisava colocar um rádiozinho aqui, certo? Aí a gente tem o desembaçador traseiro, abertura do porta-malas elétrico aqui na parte de dentro e também, galera, pela chave, tá? Que depois eu mostro pra vocês como que é. Então, se a gente clicar aqui, a gente abre o porta-malas lá. Aqui embaixo, a gente tem a central do ar-condicionado, dá uma olhada. Olha, aqui a gente tem as seculases e tal, se você quiser somente no rosto. Aí você pega, liga o ar, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Arzinho acondicionado, tudo certo, ar frio, ar quente. Bacana, bem interessante. Porta-luvas do veículo. Aqui em cima a gente tem as luzes e também quebra-sol com espelho, ó. E aqui também do lado, com espelho. O que acontece, galera? É um carro bacana. O conforto dele pra você dirigir é interessante. Aqui na parte da frente e tal, eu tenho 1,87m. Consigo ficar satisfeito com o carro aqui na parte da frente. Motorista, passageiro, vai ficar confortável, certo? O desempenho dele. Ele é um carro, galera, que tem um desempenho legal, sim, tá? Por exemplo, na estrada, pessoal, você pegar uma velocidade de 100 km por hora, 110, 120, ele vai conseguir pegar. Você mantém essa velocidade e ele vai bem. Ele flui bem, sim, certo? O que acontece? Ele é mais fraco na saída. Primeira, segunda marcha, terceira marcha. Ou então você pega um morrinho no meio do asfalto, etc. Ele vai ficar bem mais fraco e vai demorar pra retomar a velocidade, certo? Mas depois que ele atinge certa velocidade, ele mantém e vai legal, entendeu? O ponto negativo dele seria esse motor um pouco fraco. E assim, galera, depois que você liga o ar-condicionado nesse carro aqui, aí pode ser que piora até um pouco mais, tá? Então ele já tem o motor um pouquinho fraco. Com o ar-condicionado, a hora que você liga, ele fica um pouco mais fraco, entendeu? Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Conforto do carro, ponto positivo. Aqui na parte de dirigir e tal, aqui na frente, motorista, passageiro, ponto positivo também. Na minha opinião, tá? Eu gosto bastante. É um carrinho legal. Comércio e etc também é ponto positivo. O único negativo, no caso, seria esse motorzinho um pouco mais fraco. Em breve, eu vou fazer o vídeo do test drive desse carro. Vou deixar o link aqui na descrição. Você confere lá que vai ficar bacana também, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, na parte de trás, como que tá. Já na parte de trás, galera, o acabamento dele é dessa forma. Ele possui os plásticos duros, igual na frente. Porém, aqui não tem o vidro elétrico. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele possui encosto de cabeça traseiro para os dois ocupantes laterais. E entrando aqui, dá uma olhada. O que eu gosto dele é isso, galera. O banco da frente tá ajustado pra mim, que tem 1,87m. E eu, olha aqui como é que fica confortável nessa parte de trás. Tá vendo? Então, eu acho que ele é um carro bem confortável, assim. Lógico, ele é um carro, galera, que pode ficar um pouco mais apertado. Sim, não tem aquele espaço sensacional, mas pra um carro hatch, compacto, na faixa de 25 mil reais, 30 mil reais, ele é um carro bom. Eu acho que o conforto dele é legal. Se você tem uma família de três crianças, vai satisfazer. Duas crianças, ou então dois adolescentes e tal, satisfaz sim, eu tenho certeza. Você vai ficar contente com o carro. Lógico, galera. Ó, dá uma olhadinha aqui. Três pessoas do meu tamanho, vai ficar apertado. Duas pessoas do meu tamanho, pode ser que satisfaz sim, entendeu? Então, ele é um carrinho bem interessante. Eu acho que é bem legal, por conta aí, galera, o mais vantagem desse carro é o custo-benefício dele, entendeu? Ele é um carro aí que vai sair na faixa mais ou menos de 28 mil reais e ele é completinho. Tem direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado. Então, isso aí agrega muito valor no carro. Lógico, você pode pensar, ah, o motor dele é 1.0, é mais fraquinho. Só que, galera, ele é um carro pra você que busca economia, entendeu? Ele é mais econômico. Eu vou passar o consumo dele pra vocês daqui a pouquinho. Ele é um carro aí que tem um confortinho legal. O custo-benefício é legal também, entendeu? Se você quiser um carro com o motor um pouquinho mais forte, você quer andar um pouquinho melhor, você pode optar por um Fiesta 1.6 ou então você pode optar também por um Chevrolet Corsa, um motor 1.4, que eu já fiz um vídeo da avaliação completa. Vou deixar o link na descrição, você confere lá. Então, tem várias oportunidades pra você procurar, entendeu? Mas o Fiesta é um carrinho bom e eu acho interessante, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porta-malas agora, ó. A abertura, como eu abri lá já naquela hora, ele já vai abrir aqui, tá? Então, dá uma olhadinha, ó, galera. Porta-malas desse carro, ele possui 305 litros. Então, não é um porta-malas pequeno, tá? É um porta-malas bem interessante. Pra vocês terem uma ideia, o HB20, galera, se eu não me engano, possui 300 litros, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa com o HB20. 305 litros, cabe bastante coisa, é interessante, é um carrinho bacana. Pra você que tem uma família de quatro pessoas, três pessoas e tal, vai viajar de vez em quando. Tem um porta-malas legal também pra carregar algumas coisas. Isso aí satisfaz bastante. Lógico, galera, a potência desse carro não é as melhores, mas já vai te satisfazer. E também, galera, vou falar sobre o consumo dele agora e vou entrar mais a fundo sobre esse assunto. Porque é o seguinte, por ele ser 1.0, galera, talvez na cidade ele pode consumir até um pouco mais do que um carro, 1.4 ou então 1.6, por conta que vai forçar mais o motor, tá? Então, depende muito aí. Vou passar pra vocês o consumo agora. Pra vocês terem uma ideia, o consumo dele na cidade, no álcool, galera, ele chega a fazer 8 km com litro, 8, 8,5, entendeu? Mais ou menos. Já na gasolina, 12, 12,5, até uns 13 km com litro. A gente pega e fala, ah, ele vai gastar um pouco mais. Então, chega nesse ponto, galera. Vamos supor que você tá dirigindo numa cidade que é uma cidade plana, certo? Então, nesse consumo, ele vai até ser um pouco melhor, tá? Esse consumo vai ser um pouco melhor. Depende muito do jeito que você dirige e do local que você dirige. Porém, galera, se você mora numa cidade como a minha aqui, que já tem bastante morro, etc. Ele vai ser um carro que você vai subir um morro, você vai ter que colocar a primeira, ou então na segunda mesmo. Então, aí pode ser que ele consome um pouco mais, certo? Mas é mais ou menos essa média. Depois, a média real mesmo, a gente tem que fazer aí por conta nossa. Já na estrada, no álcool, ele chega a fazer 9,8, até uns 10,5, galera. Se você andar bem na maciota, uns 11 km com litro ele chega a fazer no álcool, tá? E na gasolina, olha, na gasolina ele já chega a ser bem econômico. Ele chega a fazer 15,9, tá, galera? Até uns 16 km com litro aí ele chega a fazer. Então, tem essa vantagem. É um carrinho bem econômico. Na hora que você estiver na estrada aí, é o que eu falei. Quando você pegar determinada velocidade, 100 km por hora e manter, ele é um carro que vai ter o desempenho legal, ele vai fluir bem e também vai ser bem econômico, tá bom? Então, acho que seria uma vantagem, sim, se você procura economia, ele satisfaz bastante. Então, você tem que ver os prós e contras. Eu estou alertando vocês assim, galera. O motor dele é um motor muito bom, ele é resistente, tá? Um motor bom, Zetec Rocan, conhecido como Zetec Rocan. E ele também, galera, é um motorzinho um pouquinho mais fraco. Então, você que está pensando em comprar um Fiesta, faz um test-drive antes para ver se vai te satisfazer, se você não vai achar ele tão fraco, se você vai gostar do carro ou não, beleza? Galera, esse foi o vídeo da avaliação completa. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like para ajudar o nosso crescimento, que é muito importante também. Se inscreva no canal aqui para acompanhar mais vídeos como esse. E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. você ganha 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você ganha 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!